E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Andy e hoje eu vou fazer mais um vídeo de gameplay, comentário aqui do Street Fighter 6, jogando no Playstation 5, bora aí continuar com os vídeos aí do modo história, arcade história de personagem, hoje a gente vai jogar com Gile, Gile, é o tupete mais famoso do Street Fighter, bom, tem duas cores só, modo clássico sempre, e vamos que vamos meus queridos, bagulho é louco, processo é lento e o advogado é nóia e não sabe jogar Street, vamos que vamos, Guilão da Massa, olha o tênis do Brasil mano, mano esse aqui eu tô em ferrojadaço mano Com o pai, começar logo com o Perfect aqui E aí 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 Eita lasqueira Hehe Crianças mal criadas também Precisam de atenção De tempo De tempos em tempos Quem não lembra do anime do Street Fighter, né mano? Eu estou feliz de ajudar em qualquer momento, senhor Ah, aqui o Gilly Deu um pau no Deu um pau no Ryu, né Haha, foda Então, ah Você queria falar? Certo Você estava em Nishal Quando tudo transpirou, não é? O que você faz com o Ken Masters Estou envolvido? Masters? Ele é inocente Se você perguntou se ele estava assistindo os terroristas A resposta é não Ele foi instalado É Legal que uma história complementa a outra, né Olha só Seu filho com o apoio no seu desenvolvimento, Ken se torna com a dúvida de abencar os terroristas. Ele então desistiu da sua posição na fundação e desapareceu da luz da luz. Eu sei que ele não é o tipo, que é capaz de cair em suas cifras se deixassem inattentados, mas... É hora de começar a procurar. A única pergunta é onde. Vamo lá, gordão. Vamo lá, gordão. Cara, ele tem uns golpes... Ó, que legal. Que dá pra manter o cara de longe só na bica. Ó, 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 ó. Sem falar da banda dupla dele, ó. Cara, isso sempre foi muito bom no Guile, velho. Muito bom. Ele tem uma magia... Não, não é magia nova, né? Será que a gente pode falar? É que é essa aqui, ó. Peraí. Tem um bizu pra fazer. Deixa eu ver. Caramba, mano. Isso. Tem um time pra fazer. Certo. Tá, o legal do Guile, no especial, com relação a... A... Aonde ele joga ali o... né, o Sonic Boom ali. É que se você der com forte, ele dá no alto. Então... Serve como um antiaéreo. Se você der... Com um soco médio, ele dá uma altura abaixo. Se o fraco, ele manda reto. Eu achei isso bem legal, mano. Sério? Será eu? Ó, dá pra ver até a obturação do... Do dente do Guile, mano. O bagulho tá zica, meu brother. Vamos lá. Ó. Olha como esse chute, ele é interessante, cara. Ó. Meio da tela, ó. Ó. E tá, ó. E tá, ó. Tiro. Tiro. Tem que vai. Ah. Tiro. Nossa, muito louco, mano. Os cara conseguiram deixar o Guile melhor ainda. Eu sempre gostei de jogar com ele, mano. Seja ferro ou aço. Eu sou capaz de partir ao meio. Quantas vezes for preciso. É zica do pântano com a zica da balada com a zica vírus. E o Covid de bônus. Só isso. É zica do pântano, velho. Puta, que vai ser embaçado, hein, mano. Boa. Boa. Tiro. O que eu acho que você pode podiar? Pena? Eu não sei. Tratou-o. Dio. E esse é uma missão de Master Chief. Vocês vão ter uma equipamentos muito bem. Tiro vão ter uma equipamentos muito bem. Veja lá para ele. Apenasрузas vão ter uma equipamentos muito bem. Pronto, começou Só na pesada Deixa eu levantar primeiro, né Sonic Bruce Estou apenas em outro nível Ronda 2 Lançar Eles são perfeitos Relacion Nossa, sério que ela fez isso? Mas já era Nossa, foi muito sangue esse jogo Esse agarrão aí Eu acho que não é um agarrão comum, é um golpe especial, né Toma Puta, pulou, velho De novo Tô afim de perder não Lançar Um golpe especial Gael ganha Venenos Ah, lembrei Uma figura Ardilosa Aquele cara Não, não era isso Não, não era isso Não, não era isso De novo Ah, cheiro Contra-ataque punitivo 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 mesmo, tá ligado? Você se aposentou como investigadora? Não é que o nível da sua técnica diz. Ah, sério? Ah, perdi, mano. Acredita. Difícil, cara. 17, cara. Aquele que ele joga mais rápido, é difícil de dar o parry. Ele joga embaixo, né? 18, cara. O que é isso? 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 Cara, eu tô bem viçadinho no jogo, mano. Da hora, velho. É bom quando você se adapta ao jogo, né, mano? O que é isso? O que é isso? Caramba, ele tá usando... Tava usando o gancho com um monte de aéreo, toda hora, mano. Normalmente o gancho a gente usa pra isso mesmo, né? Mas ele não tava deixando o gancho com um monte de aéreo, mas ele não tava deixando eu pular em cima. Caramba. Certo. Ah, demorei. Nice. Olha lá, ó. Certo. Não, não. 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 Para o feito. Burn out. Boa Dá pra fazer duas vezes isso, tá? Esse especial, ele consome duas barras Mas dá pra você usar essas magias Em sequência duas vezes Enquanto tiver você como oponente Eu nunca vou enferrujar Quer dizer, serve pelo menos Pra treinar, né? Guilherme Mala, mano Eu acho que é no Street Fighter 4 Que esse especial, ele vai pouco de dano, cara Chega assim Certo Tem que pegar, fodeu De longe É, tá vendo? Quando você tem um personagem Que não dá pra duelar Em magia E você tá pra ganhar, cara Você fica só fazendo isso Opa, você tem coragem Isso é inegável No entanto Eu faço isso há muito tempo Muito mais tempo O cara é veterano de guerra, né, mano? Eita, o que, mano? De último? Como? De pensar que você está bem embaixo De toda a hora Eu entendo a foto Então você pensou De manter um profil Para manter um olho Para manter um olho Para aqueles que tentaram Aproximar a fundação É isso? O que é a ideia? Você vem aqui Para te desculpar Que desculpar De um irmão de irmão Desculpar Com o cunhado? Vamos lá Vamos iniciar essa missão Não espere que eu seja um desculpar Round 1 Nice Isso não é seu problema Eu estou fazendo meu problema Como é isso? Como é isso? Não é isso? Deia! Ora! Sonic Boom Perfeito! Hasumaku! Vamos lá Perfeito! Não, deixa ele levantar Parofou, filho Punição Estou apenas em outro nível Ronda 2 Fala Bora Ah, ele deu fraco, velho Fiquei esperando Não, 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 não Espera aí Ai Esperei demais, cara Olha o Hugo E a Poseidon Poseidon Que chama, né? Acho que é isso Boa, agora mesmo Ah Pegou Hum Nossa Não, cara Cara Cara, isso aí engana, hein, mano Caramba, defendeu ainda E aí, cara Vamos ouvir seu lado da história Tchau, imenso Aí Me perguntaram Por que o Ken Tá com essa vestimenta Parecendo Morador de rua, né? A história dele explica Por que ele usa essa vestimenta Meio que Camuflado Ou disfarçado Enfim Mas não tem aquela explicação Também tão profunda, né? É uma coisa Por cima, assim, a história, né? O Ken tá com uma crise de existência Sei lá, mano Ele não tem um objetivo Ele não tem um norte Pra poder lutar, né? Como um cara que nem o Ken Tá nessa fase, né, mano? Mas isso mostra também Que é a evolução do personagem, né? Olha lá Foi mal Mas me deixe quieto aqui Cadê o Ryu, mano? Que é o parça dele Que não aparece Olha Meteu um teletransporte ali Que significa que ele não quer a minha ajuda Tá na hora de eu mesmo cuidar das coisas Se até Ken Masters chegou ao ponto de ficar sem chão Provavelmente vale a pena dar uma olhada nesse negócio de Neishal Bom Maravilha Vamos pular isso aqui Porque, né? É longo No vídeo do Ryu Eu deixei até o final Thanks for play Aí tá o Ken, ó Do Street Fighter 5 Esse aí fez um estrago, hein? Quem acompanha o canal Tá ligado que esse aí fez estrago, velho Nossa, mano Muito bom, mano Ah, o Ken também daqui é da hora, mano Eu gostei dele Ó, a Sakura E essa daí eu não sei quem é, não, mano Hum, não sei não, viu? As duas aí chupando o pirulito aí ao pôr do sol Esquisito, hein? Quem é isso aí? Ali tá o... O Luke Não sei quem é Hum Deixa eu ler Street Fighter 5 Parabéns Street Fighter Legacy Aqui, mano Aqui, mano Street Fighter Legs Bengals É Isso aí, galera Mais um vídeo Ahn Gravado Hoje o personagem foi o Gilly Modo Arcade Torneio completo Modo História Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Mais um conteúdo no canal Um vídeo importante aí pro canal Então Vou pedir pra vocês que não esqueçam de deixar o likezinho Comente Você que joga Street Como alguns já fizeram aí Pode deixar a dica Fica à vontade, né? Eu tô começando a jogar esse Street Fighter Mas eu jogo Street Fighter há um bom tempo, tá ligado? Mas conforme vai saindo um Street Fighter diferente A gente vai pegando o esquema daqui da... Da gameplay O básico, o padrão ali dos golpes A gente... A gente entende, né? Mas quem tiver dicas também aí de como desbloquear as vestimentas Acho que teve um escrito Deixou uma dica legal aí Vou tentar fazer depois Naturalmente eu vou acabar fazendo Porque a gente tá explorando aqui o conteúdo Né? Tá explorando o jogo Então tem muito vídeo pra gente fazer Beleza? Galera, um grande abraço Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Falou!